Nilce e Leon do canal Coisa de Nerd, cadê a chave? Olha, sinceramente, não tenho palavras. Lindo, perfeito, lavou a alma de muita gente que está no YouTube e está fora do YouTube também, que estão nessa luta contra o L'Oreal, contra as mentiras, contra a desonestidade intelectual dele há muito tempo. Olha, como eu disse, lavou a alma de muita gente, beleza? Pois bem, vamos ao vídeo. Esse vídeo seria, eu queria gravar um vídeo hoje para falar a respeito só disso, da surra de tamanco, tá? Até vou jogar aqui na tela depois uma brincadeira. Melhor comentário de todos os tempos que eu li a respeito desse vídeo, do L'Oreal, do Cadê a Chave e tal. Mas, esse vídeo específico é para falar do meu outro vídeo, onde eu fiz uns esclarecimentos no vídeo do nosso amigo L'Oreal, beleza? Um inscrito, acho que chama Razão Pura, coisa lógica da razão. Não vou lembrar, me desculpa, tá? Me desculpa, eu não vou lembrar o nome. Agora, ele levantou um questionamento, ele falou que eu não provei que o Bolsonaro fez apologia ao estupro, beleza? Então, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício de imaginação aqui comigo. Imagine que você está num local, qualquer local aí, e chega uma mulher... Esse cachorro dos infernos aqui, está me perturbando. E chega uma mulher e dá um tapa na tua cara, beleza? Você vira para essa mulher e diz assim... Olha, eu só não vou te bater porque você é mulher, beleza? Vamos lá. Explicitamente, ele falou que não iria bater na mulher, beleza? Isso é explicitamente. Implicitamente, ele falou o seguinte, que se ela não fosse uma mulher, ele bateria nela, beleza? Ou no caso, nele, né? Se ela não fosse uma mulher, seria um... Ou qualquer coisa parecida com isso. Compreendeu a lei da raciocínio? Explicitamente, é o que ele falou. Implicitamente, é o que ele deixou subentendido na frase, beleza? O Bolsonaro disse o seguinte... Eu não estupraria a senhora? Eu estou parafraseando ele, beleza? Porque você não merece, você é feia, você não faz o meu gênero, você é má, beleza? Explicitamente, ele disse que não estupraria a Maria do Rosário, beleza? Implicitamente, ele disse que estupraria uma mulher bonita, uma mulher que fizesse o tipo dele, Uma mulher que fosse boa e uma mulher que merecesse, beleza? Então, é aí que está a apologia ao estupro, beleza? Isso é inegável, cara, é inegável. Todos os ministros votaram a favor porque eles entenderam isso. Não precisa ser, entendeu? É só ser um pouco mais honesto e identificar que realmente o Bolsonaro fez merda, beleza? Agora, o Bolsonaro queria fazer apologia ao estupro? Ele queria fazer isso? Creio que não, creio que não. O Bolsonaro é só um idiota, ignorante, burro, jumento... Eu estou ofendendo os animais, chamando o Bolsonaro de burro, tá? Ele é um ignorante, ele é um acéfalo, sei lá, ele é qualquer coisa, menos um candidato a qualquer coisa que seria viável, beleza? Até me espanta tantas pessoas seguirem o Bolsonaro achar que ele seria um bom presidente, tá ligado? Tipo, putz, cara. Beleza, vamos lá. Existem pessoas, assim como eu ou qualquer outra pessoa, que fazem apologia a crimes há praticamente todo o tempo, sem nem saber disso, beleza? Mas por que essas pessoas não são presas ou não são denunciadas? Por que essas pessoas não falam essas apologias, não fazem essas apologias em rede nacional? Tipo, num plenário da Câmara dos Deputados, tá ligado? Pra todo mundo, pra todo o Brasil ver uma coisa que fica gravada, que vai pra internet, que as pessoas vão ficar repassando, repassando aquilo todo momento. Entendeu a diferença? E outra. Tem umas pessoas que estavam falando assim, ah, mas apologia a maconha todo mundo faz, isso, aquilo, outro. Olha, me desculpa, tá? Mas se você comparar o uso de maconha com apologia ao estupro, mano, mesmo uma sendo explícita e a outra sendo implícita, é muita desonestidade intelectual. É muita falta de... é muito no sense. Entendeu? É muita falta de noção. Beleza, galera? Eu acho que eu expliquei melhor. Me desculpa se eu não estou conseguindo passar a mensagem, mas olha, eu tentei. Eu quero que vocês procurem depois achar aí, eu vou tentar achar se eu jogo aqui no link, o voto da ministra relatora. Onde ela diz que não é dever, não é das funções do deputado falar que mulher merece ou não ser estuprada. Beleza, isso, a ministra relatora. E sim, o Bolsonaro está servindo de exemplo, tá? Se fosse uma outra pessoa, não seria condenado. Beleza, eu acredito que não, porque... não que ela não tenha cometido crime. Mas sim porque não é tão assim, tá, legal, explicitamente, apologia. E sim porque, uma, é implícito e, segundo, é para servir de exemplo. Gente, a galera está dando exemplo, por exemplo. Teve o vídeo do Odinilson que ele fez, que eu assisti, onde tem uma galera querendo punir o Botafogo pelo uma declaração racista de um dos torcedores do Botafogo. Galera, isso não é, por exemplo, a punição ao Botafogo, é para servir de exemplo. E as punições para servirem de exemplos, elas são mais duras. Beleza, elas são mais duras. Pronto. Beleza, galera? Esse vídeo ficou maior do que eu queria que ficasse. Obrigado, até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.